Criar um negócio, montar um negócio, sei lá, um tipo de negócio que você queira se dar muito bem ou como ganhar dinheiro. Bom, vou dar uma dica, vou conseguir montar passo a passo isso daí e nem é tão grande assim que é fácil de você aprender. Primeiro de tudo, tá, você tem que conhecer o que foi feito. Pra você ser criativo, você precisa saber o que já foi feito. Bom, a informação tá jogada aí, esparramada nas áreas de ciência, tecnologia. Se você conseguir fazer conexões dela, opa, provavelmente você criar algo inovador. Se for inovação na sua área, tá vendo? Conheça o que foi feito. Propaganda também, viral também, formas de vender melhor. Bom, você tem que conhecer o que já foi feito pra você inventar algo novo. Ou às vezes até mesmo tornar melhor o que já foi inventado, né? Isso é muito importante. Ou até mesmo a inovação pode ter sido feita nos Estados Unidos e pode ser trazida pra dentro da sua área. Ou pra dentro da sua região. Já foi feito no Brasil, mas não foi feito aqui no estado do Acre, vamos supor. Bom, então, depois de você saber que você tem que saber o que foi feito, o segundo passo é o seguinte. Se expor a isso diariamente. Coloque uma meta diária, meu Deus do céu. Faz assim, ó. Bom, eu quero ser, vamos dar um exemplo, inovador. Bom, eu tenho que saber o que foi feito com relação ao inovador do... Ih, quero dar uma... O linguagem, tá? Não vou... Você tá também, não vou fazer outro livro. Vamos lá. Quero saber o que é inovador. Então, eu vou colocar lá, todo dia eu vou pesquisar alguma coisa inovadora. Bom, todo dia, uma única coisa, cara, isso vai demorar o quê? Cinco, dez minutos do seu tempo? Você fica navegando aí, talvez, no Facebook? Desculpa. Também navega no Facebook, mas com outra finalidade. Mas vamos lá. Dez minutos do seu dia pra você se expor diariamente durante trinta dias. E esse é o primeiro passo, tá? Aí esse assunto que você queira fazer, sei lá, ser inovador, ou ser criativo, ou... Inovador e criatividade é a mesma coisa, tá, gente? Mas vamos lá. Ou ser, sei lá, aprender uma técnica nova de venda, você tá se expondo diariamente. Bom, no segundo mês, você vai continuar com essa meta diária, que você gasta cinco minutos por dia, porque você já vai estar mais maceteado pra mexer e procurar onde pesquisar. Você já vai saber trinta inovações, você se expôs a trinta inovações diferentes. Opa, já tem informação aí. Nem que seja pouca, mas é uma informação. Bom, dentro de um mês, você vai continuar se expondo a esse tipo de informação que você queira ser mais. E o segundo meta... Perdão, a segunda meta é o quê? Criar. Você vai criar um programa neolinguístico pra você mesmo, olha aí que maravilha. Você vai ter a obrigação diária de tentar escrever uma inovação, se for o caso seu que você esteja querendo inovar. Bom, todo dia, durante um prazo aí que você achar que é necessário, eu te julgo pra você fazer bastante tempo, porque você vai ficar craque naquilo ali. Bom, você vai se expor diariamente e vai criar uma inovação. Expor diariamente e criar uma inovação. Vamos supor que você tenha muita persistência, porque eu sei que você tem. Se você quiser ser, você sabe que vai ter que vencer essa dificuldade. Bom, você vai criar 365 inovações, que não é possível que uma não seja uma inovação verdadeira, algo que vai mudar o mundo. A dica então é, fique esperto. Se pergunte o que eu quis dizer nesse vídeo, talvez eu queira que eu, você, encontre o caminho mais fácil. Seja inteligente. Eu muito obrigado. Pense.